Olá, amigos do canal da Chácara Autossustentável do YouTube, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês por que eu pulo a compostagem, pé compostagem, parte 2. Acho que essa parte é a mais legal. Por quê? Pessoal, quem assistiu a parte 1, quem não assistiu, eu vou deixar na tela final do vídeo, tá? Então, hoje nós vamos ver o que aconteceu aproximadamente 60 dias depois. O que eu fiz na parte 1? Nesse 1 terço da nossa direita aqui, divide o canteiro por 3, vamos dizer aqui 1 terço aqui, 1 terço aqui e outro 1 terço aqui. Esse 1 terço aqui de fora a fora, eu entrei com frutas praticamente frescas, inteiras, tá? Muita gente vai dizer, o Giovanni é louco, vai matar as minhocas, vai fermentar, vai esquentar, elas vão fugir, entendeu? E hoje a gente vai ver o que aconteceu aproximadamente de 60 a 75 dias depois. Vamos ver se realmente matou as minhocas, se não tem minhocas, vamos tentar identificar essas frutas novamente. Vocês olhem a parte 1, mamões inteiro, pitaias, bananas, pencas de bananas, frescas. Inclusive, eu acho que, às vezes eu entro até com bananas verdes, goiabas, o que mais? Acho que veio maçã, tomate, mangas. Mas quem assistiu a parte 1, eu lembro, tinha muito, mas muito mamão e muita banana e goiaba. Dessas 3 frutas, eu lembro. Vocês lembram que a primeira camada eu entrei com papelões, né? Porque como essas frutas, elas vão gerar muito líquido. Então, eu quis que esse líquido ficasse ali no papelão. Para depois as minhocas poderem comer esse papelão, até porque a minhocas não vai conseguir comer um papelão seco. Então, e ela adora um papelão. Agora, tu imagina um papelão com o suco da fruta, com a vitamina da fruta. Vamos ver o que sobrou desses papelões, que foi a primeira camada. Segunda, terceira e quarta camada, muita, mas muita fruta, né? Muito mamão, muita manga, muita goiaba, muita banana, tinha até pitaia, que eu lembro. Você já pode observar como baixou a pilha, né? Isso aqui ficou muito alto, porque eu fiz várias camadas. E vocês lembram da última camada? Aquilo que eu digo, aqui na chacranada eu perco, tudo eu transformo. Eu peneirei o húmus depois de pronto, e o rejeito, que a grande maioria do rejeito é húmus, né? Porque muitas vezes ele empedrou, ele não passou na peneira, ele voltou para cá. Na última camada, como ele já estava seco, né? Porque a gente, seco não, a gente deu uma desidratada para poder peneirar, depois eu molhei. E aí depois eu entrei com essa lona por cima. Tá certo? Agora elas vão retirar essa lona, e eu vou mostrar para vocês aqui uns 2 ou 3 metros desse material. Eu não vou mostrar todo, né? Porque ele é igual de fora a fora. Mas aqui uns 2 ou 3 metros eu vou mostrar para vocês. Será que eu matei as minhocas? Será que isso aqui não está puro húmus já? E pura minhocas? Esse é o objetivo. Né? Aí aqueles que achavam que o Giovanni era louco já não vão achar mais. Tá certo? Agora quem acha que o Giovanni é louco, né? Pode continuar fazendo a compostagem para a compostagem. Né? Só que aí tu precisa de ter um local, na verdade, um espaço. E muitos não têm esse espaço, né? Eu tenho, mas eu não vejo essa necessidade. Né? E outro eu não tenho tempo, eu só venho para cá os finais de semana. Né? Então eu não preciso desse espaço. Né? Eu não preciso eu perder esse tempo. Né? Porque tempo, tempo também é dinheiro, recursos, né? Então vamos lá? Né? Pessoal, muito importante por luvas, tá? Por conta, né? Pode ter até, inclusive, aranhas armadeiras, né? Pessoal, olha que fantástico essa parte aqui. Em cima da lona, galera. Em cima da lona já tá assim, ó. Em cima da lona já tá assim. E aí? Pessoal, antes eu vou fazer um tour e vou mostrar para vocês, tá? Só esse terço aqui, o terço da direita, olha, eu vejo muita minhoca já por cima, muita minhoca por cima, minhocas vivas, tá, turma? Minhocas vivas, tá, olha, o que mais que eu vejo? Puro humus, né, turma? Puro humus. Já estou chegando aqui no final do canteiro, estou mostrando para vocês só o terço da direita, olha. Tá bom, agora eu vou mostrar para vocês o que tem embaixo. Ó, deixa eu mostrar para vocês, estou dentro do canteiro, tá? Dentro do canteiro. Estou aqui no comecinho dele, onde a gente começou, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que se transformou isso aqui, galera. Olha. Olha. vou mostrar pra vocês de perto olha olha como é que está a situação vão vendo ó olha olha estão aí as minhocas olha aí o material olha as minhocas olha aí estão vendo aqui papelão ficou só olha o que eles fizeram com o papelão ficou só fita do papelão mas ainda estão comendo né ó aqui só as sementes ó ó sementes então consegue enxergar as minhocas olha olha as minhocas olha as minhocas estão trabalhando e tem galera e tem minhoca aqui vamos remexer mais um metrinho aqui para nós ver olha e mostrar para vocês nem sinal do papelão no fundo né e nem sinal mais do papelão no fundo olha o que restou do papelão aqui no fundo ó olha vocês lembram caixas e pilhas de caixas de papelões que elas já devoraram e olha a quantidade de minhocas para que que eu vou fazer compostagem pré compostagem olha só elas estão aqui elas estão trabalhando e elas ainda estão aqui trabalhando porém algumas coisas inteiras é as fitas das caixas essas cascas de ovo aqui que elas não vão comer isso aqui depois eu vou vou pôr fora não vai passar na peneira né ó mas olha as minhocas aí morreram olha que fantástico olha que fantástico galera olha só como é que tá isso aqui olha que que tá isso aí já tô aqui no meio do canteiro galera ó já tô já tô aqui no meio do canteiro mostrar para vocês olha aqui olha aqui olha aqui o que que fizeram com a manga ficou só o carocinho da manga galera nem sinal nem sinal daquelas daqueles mamões inteiros lembra assiste a parte 1 nem sinal galera da das caixas de papelões né vocês viram a quantidade de caixa de papelão no fundo não ficou nada olha aqui um bolinho de minhoca acho que tem um bolinho de minhoca ó olha aqui o que que sobrou das caixas de papelão no fundo eu vou puxar tá olha olha aqui só as fitinhas cara elas comem tudo tá elas comem tudo galera e tem minhoca por tudo ó tão vendo tem minhoca por tudo olha aí e porque que eu gosto da minha cultura né turma sabe quantos dias eu fiquei ausente aqui da chácara 45 dias por conta da enchente e a gente chega aqui tá essa maravilha ó o humus praticamente pronto as minhocas bem né olha que fantástico qual animal que tu pode sair ficar 45 40 e pelo menos uns 43 dias ausente e voltar e tá tá melhor ainda né tá melhor ainda olha que fantástico isso aqui olha que fantástico isso aqui eu vou dar a última cavocada lá é impressionante gente é impressionante olha só quanta fita olha olha isso aqui o que restou daquele mundaréu de caixa de papelão só as fitas cadê as frutas galera daqui galera ah Giovanni faz compostagem pré compostagem pra que turma olha aí olha aí e nem uma larvinha de bigato né nem uma larvinha de bigato achei que pudesse ter as larvas de bigato né olha aqui outra fita ó essa aqui elas não comem né geralmente eu tiro das caixas de papelão tá mas também se não tirar não tem problema só que elas não vão comer né olha aqui olha a quantidade de minhoca olha a quantidade de minhoca então ah não se usa alimento fruta fresca pras minhocas que vai matar vai fermentar vai liberar não galera larga num cantinho galera entendeu ah mas vai vai matar as minhocas olha aí galera não mata não mata larga num cantinho se der problema elas tem mais dois terços pra ficar ali elas vão ficar ali quando esse alimento aqui tiver ok elas migam pra cá foi o que elas fizeram elas tão aí agora elas tão aí elas tão aí os milhares elas estão aí aos milhares ó olha aí fantástico 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 olha o que que se transformou então é isso galera vou deixar aqui na tela final então pra vocês assistir a parte 1 vocês não vão acreditar o que que era isso aqui a 60 dias atrás e no que se transformou quem não assistiu a parte 1 então assistam a parte 1 pessoal agora eu vou mostrar pra vocês vocês vão se impressionar porque que eu pulo a compostagem a pré compostagem pessoal 60 dias depois eu vou dar uma garfada aqui ó vou dar uma garfada aqui ó olha a situação porque eram mangas pessoal há 60 dias atrás mangas inteiras tá vou dar uma garfada aqui vou mostrar pra vocês o que que tem aqui embaixo qual que é a situação aqui embaixo ó olha o que se transformou as frutas ainda resta um pouquinho de papelão olha a situação olha as frutas o que virou as frutas olha aquele monte de fruta pessoal 60 dias depois caroço de manga manga que foi colocada inteira aqui sem mais nada galera olha e elas estão aí ó e elas estão aí ó olha que fantástico deixa eu mostrar mais uma pra vocês aqui ó olha os bichos outro caroço de manga outro caroço de manga ó papelão olha a situação do 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 papelão dentro do papelão Olha, olha que fantástico, cadê as frutas daqui turma, é pura, pura minhoca, humus, algumas fitas, algumas cascas de ovos, fantástico, fantástico, fantástico.